Música Muito boa noite senhoras e senhores, estamos aqui na Associação dos Cavaleiros com o Emidinho, o deputado estadual mais votado na nossa região, região de Poços de Caldas, Guaxupé, Alpenas, Andradas, Muzambim e Machado, ele realmente é um deputado arrojado, bastante popular e hoje nós tivemos uma solenidade com 800 pessoas aproximadamente, com a presença marcante do secretário de governo, deputado federal Odair e nós estamos ao lado do Marcelo, ele que é da TV Independência de Passos, ele que já está reiniciando um belo trabalho na vizinha cidade de Passos, da cidade do meu grande amigo Renato, que lamentavelmente não foi eleito, mas que ficou próximo e que poderá ser chamado brevemente. Muito boa noite Emidinho. Boa noite Regis, boa noite Marcelo, boa noite a todos os ouvintes, a todo o pessoal que está nos acompanhando aqui na nossa região, a cada passo nosso, desde as eleições, prestação de conta, a montar a equipe, o povo está nos acompanhando e está atento. Estou contente com o povo, estou contente com a região e posso dizer, me deu um prazo muito curto para afinar e capacitar a minha equipe e depois acompanho o nosso mandato. Não fui estudado, nunca tive o mandato, mas estou pronto para atender e para representar todas as demandas da nossa região. Nós estamos também aqui com essa honra, essa alegria de ver uma festa regional na cultura da nossa região, uma cidade moderna que é Nova Resende, mas que culturalmente a juventude, as famílias prestigiam eventos como esse. Tendo aí, na liderança do Emidinho, que já se faz notar em toda a região, aí a gente aqui na sua terra, Emidinho, vai percebendo então de onde vem tudo isso, vai entendendo um pouco melhor. E eu quero agradecer a oportunidade de estar também, você nos recebendo aqui, junto com o Regis Policarpo, que é um veterano de rádio, da comunicação, só que um veterano que dá exemplo para nós e para todos aqueles que estiverem começando, porque tem aí uma força jovem de continuar nessa profissão apaixonante e que faz rádio hoje, tradicionalmente, em Muzambinho, em Alfenas, já tendo tido experiências em rádios de capitais como Nacional, Brasília e outras capitais brasileiras. É bom estar aqui tão bem acompanhado. E você, Emidinho, nós tivemos a alegria de gravar com você recentemente em Passos, no nosso estúdio, assim, no final do resultado. E a gente pode perceber o que nós sabíamos do seu discurso na campanha, do seu discurso quando acabou de contar o último voto e estava eleito. E agora, já no início de mandato, você continua mantendo os mesmos propósitos, o mesmo pé firme no chão. Emidinho, qual é a sua base para entrar na vida pública dessa forma? Onde você pisa? Você sonha olhando para o alto, mas tem que ter um chão. Qual é o seu alto e qual é o seu chão? O chão é o povo que está por volta de mim, da nossa região. Nós montamos uma base muito boa e quase que pura na política. Tive o apoio de uns 100 vereadores a custo zero nessa política. Não houve, sabe, pegou uma direção, não houve problema. Nós não tivemos problema durante toda a campanha. E nós foi construindo aquela base, nesses longos dos anos, eu, as amizades do meu pai, da minha família e dos meus amigos. Esse chão que eu piso, que me escora, é uma base muito firme, muito firme. É os meus companheiros que estão por volta de mim. E eles acompanham e me ajudaram, sabem por quê, sabem qual o motivo. Eles sabem que a minha intenção é pura e verdadeira. E quando a gente tem uma intenção pura, Deus também abençoa dobrado. Prepara pessoas boas para estarem em volta de mim. Então eu agradeço muito a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tem me dirigido e tem me guardado e tem me apresentado e colocado pessoas boas na minha vida. Então, essa é a nossa base. Esse é o chão que eu piso. É pessoas de qualidade por perto de mim. Oi, Midi, eu pergunto para você. Como é que você consegue colocar 800 pessoas numa época dessa, que político que está desmoralizado, é uma solididade simples de inauguração de comitê. Talvez nenhum deputado do Brasil faça isso. Então, tinha 800 pessoas, mas o melhor, de 58 municípios. Esse que é a grandeza é essa, né? Próximo de 60 municípios tinha representantes. Estão chegando gente até agora que não foram lá e que estava ali perto do trio elétrico, agora me esperando, caravana de Monte Santo de Minas, caravana de Cássia, de Carmo do Rio Claro, que veio dois, três ônibus, estava ali me esperando. Mas você teria que dobrar o tamanho da Câmara para receber esse público, ou fosse aqui, na associação, porque não daria. É muita gente, né, Midi? Só que eu vou te falar, Regi, a minha responsabilidade aumenta a cada dia. Esse povo que veio é o povo que está interessado na política e interessado em acreditar em alguém. Eles querem acreditar em alguém. É por isso que eles estão vendo. Muita gente do bem que abandonou a política, abandonou. Está vendo por onde ela está indo e está voltando. Está interessando de novo. Muita gente que não dava ouvido para a política, está de orelha em pé e está interessado. E eu quero dizer a você, que está dentro da sua sala, está cramando e cramando com o seu vizinho, só tem um jeito. Vamos pôr a cara tapa igual eu pus? Vamos somar nossas forças? Você que é do bem, você não pode ficar parado e nem calado. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar o bem para todos. Nós estamos plantando o bem para todos. Plantar o bem para a saúde. Plantar o bem para o social. Plantar o bem para a cultura. Plantar o bem para o cafeicultor, para o produtor rural que trata o mundo e não é reconhecido e não tem respeito, que põe alimento na mesa do mundo. Se o Papa Francisco alimentou hoje, veio da terra. Quem jogou a semente na terra foi um produtor rural que não é reconhecido. E eu vou representar. Vamos plantar o bem para todos, para o esporte, para a cultura. Vamos plantar o bem para a segurança, fazer um planejamento, investir no social, investir mais no esporte, no período integral, nas escolas. Vamos investir. Não vamos liberar o nosso jovem muito novo para entrar no caminho das drogas. Vamos forçar a lei para deixar o menor com 15 anos trabalhar. Antigamente, quantas pessoas que trabalhavam com 10, 12 anos, hoje são pessoas do bem formadas. Será que está certa essa lei de proibir de trabalhar, mas deixar ele solto? Se proibir, vamos proibir, mas vamos dar dignidade, condição dele frequentar uma escola boa, um esporte do bem. Porque quando você não deixa trabalhar, mas você não acompanha e não segue ele, você vai entregar ele. E para quem você vai entregar? Então nós estamos plantando o bem para todos. E você, que estava descrente com a política, vem com nós, nós estamos precisando de você. Emidinho, você, a gente percebe assim, a valorização que você faz das questões humanas, não é, Regis? Porque a política é mesmo embasada na relação humana. Você falou do povo que está à sua volta, que é o chão, a base. Você também é um homem de fé em Deus, que é o seu alto. Mas, e você deu muita importância a dois pontos que eu gostaria que você falasse aqui, que nós gravamos lá na apresentação, na Câmara, Regis. Foi justamente a apresentação que, inclusive, contou aí com a belíssima participação do nosso colega, o Regis. Está gravado também, vai para o ar, viu, Regis? Você enfatizou, Emidinho, a questão da casa de acolhimento do seu mandato lá em Belo Horizonte e também a valorização da sua equipe. Por que é tão importante para você esses dois pontos, a casa e a equipe? A casa de apoio, o povo me levou para a capital. O povo que me levou. Daqui a uns dias, alguma peça desse povo vai precisar da capital. Vai procurar quem? Tem alguns que não conhecem ninguém, nem a capital. Às vezes tem uma... Às vezes uma especialização hoje que não se faz aqui e tem que ser transferido para Belo Horizonte. A MEG e a MOG já tinham que ter a casa de apoio lá há muitos anos. Já tinham que ter. Não tem. Nunca criaram. Então eu estou montando uma casa de apoio ao próximo. Aquela pessoa que não tem diária, que não tem recurso e que precisa da capital, às vezes ela vai deitar, dormir, sem problema e sem precisar. Às vezes ela manhece lá em Belo Horizonte e olha para os lados e não conhece ninguém. Então essa casa de apoio é para auxiliar e amparar aqueles que mais precisam. Quando eu estava falando da minha equipe, a equipe é muito importante. Muito. Eu achei ela muito grande, Emidinho. A equipe é importante. Você ter uma equipe de confiança e ter uma equipe competente. É muito interessante. A competência, talvez você capacita as pessoas. Capacita. Mas a confiança vem do berço e do pedigree. E eu escolhi gente de confiança para estar ao meu redor, estar perto de mim e escolhi uma turma jovem. Vocês podem notar que eu escolhi uma turma jovem. Talvez tenha uma pessoa mais de idade, boa, mas talvez se você for usar ela, é um retrocesso. Porque o mundo está moderno, a tecnologia. Todo mundo está buscando tecnologia e modernizar. Então eu investi mais em jovens. Nós vamos acrescentar umas três pessoas mais experientes, mais de idade. E nós vamos juntar e agregar a experiência delas com a vontade dos jovens de trabalhar e crescer. Então eu vou dar espaço para eles crescerem. Tem muitos jovens ali que ninguém tinha descoberto. Nós descobrimos, colocamos, vamos capacitar. e eu acredito hoje que a minha equipe, a nossa equipe, a nossa, é uma das melhores equipes do Estado de Minas. Oi, me diz, você não acha muito cara a sua equipe? Você, o Tadeu, por exemplo, ex-secretário de saúde de Guaxupé. Eu vejo lá o cidadão que foi chefe de gabinete durante 20 anos e dois deputados. É outros assessores que tem que ganhar bem porque exerce função forte. tem jornalista, tem tudo. A verba de gabinete, dá para pagar todo esse pessoal ou é, Medinho? Dá para pagar e eu tenho que investir em pessoas igual o Tadeu e o Pedro. Porque eu vou trabalhar em 60 municípios. Cada município, se tiver 20 entidades entre associação, município, legislativo, executivo para me atender, 60 vezes 20, para onde vai? Mil dos... Mil dos... Demanda. Então eu tenho que ter uma equipe esperta, uma equipe que já tem contato, eu não posso estar fazendo todo mundo. Eu tenho que pegar alguém do nível do Tadeu e do Pedro para me ajudar a firmar a turma. É igual antigamente quando ia mançar uma boiada de carro. Tinha que ter o rochedo para firmar os novos. Era os dois boi que firmavam. Hoje eu tenho o Tadeu, a doutora Lígia, o Pedro, o doutor Pedro, é o que vai ajudar eu firmar essa turma mais nova. Emidin, nós apresentamos para o deputado federal Dair Cunha, secretário de Estado de Governo, do governador Fernando Pimentel, uma questão republicana. Eu gostaria que você também desenvolvesse um pouco esse ponto. Nós tivemos em Minas, durante vários anos, um segmento político à frente do Estado e um outro segmento político à frente do governo federal. Claro que são responsáveis, procuraram governar. Mas hoje, o que melhora, o que vai acontecer, como o seu mandato vai ajudar a alinhavar Brasília, o governo Dilma, com o governo Pimentel em Minas Gerais e as micro-regiões aqui do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. A pergunta é muito boa. Como trabalhar com os dois governos? Seria fácil se os dois governos tivessem a situação boa. nós vamos ter é que ajudar a pôr os dois governos no prumo. Nós vamos ter que ajudar. Uma união de força. As bases. As bases. O Brasil é nosso. Nós temos que ajudar ele a pôr no prumo. O Estado de Minas é nosso e não sabemos como vamos encontrar. Se o governo federal estiver firme, o Pimentel tem aonde escorar. se o governo federal não estiver firme, o Pimentel vai ter é que contribuir e ajudar a firmar o governo federal. Então, o que eu vou te responder assim? Não é preciso de um tempo. Está fazendo auditoria no Estado até final de março está pronto. O próprio governador falou para não dar entrevista e não falar em números. Então, nós ainda não sabemos como vamos encontrar o governo do Estado. Está tomando pé da situação. Mas do jeito que encontrar. Eu estou pronto para colaborar com o governo. Não vou ficar debaixo das asas do governo. Mas também não vou ficar batendo e nem fazendo indicação. Vou ser parceiro, ajudar a discutir ideia, para mandar uma indicação para o governo só depois que esgotar todo o diálogo. E eu estou levando daqui para lá experiência das bases que vêm do povo. Já comi no carneirão e como até hoje, com todo mundo que trabalha com nós, eu gosto do povo e do povo mais simples. Eu não uso roupa de marca, eu não fui criado assim no meio da elite. Eu vim do povo e me sinto bem, mas muito bem no meio do povão. Eu não gosto de camarote, eu não gosto de reservado. Oi, Medim, você não é um lula guardado as devidas proporções, não tem as mesmas características, é óbvio, guardado as proporções. A liderança popular Então, essa experiência que eu falo é a seguinte, vocês viram eu falar hoje lá na Câmara de quando eu ficava o dia inteiro vendo meu pai vacinar a gada 40 anos atrás de fetosa para os outros, eu esperava o dia todo para depois que ele vacinava ele buscava a vacina na casa da lavoura em Muzambim. Tinha umas pedras de gelo, nós esperávamos eu e meus irmãos vizinhos para chupar aquelas pedras de gelo. Na época não tinha as coisas boas que tem hoje. Então, nós vivemos essa vida real. Eu ia para a escola cedo comendo feijão pagão na paia de milho que a minha avó fazia eu ia de a pé descalço. Meu pai quando calçou o primeiro sapato tinha 14 anos de idade. Então, nós vem do povo e vem da realidade. Então, nós já sabe da realidade. Quando eu acompanhava o meu pai desde muito cedo na roça eu posso falar para vocês que eu já arei muita terra. eu já agrandiei eu já plantei e já colhi eu regulo qualquer plantadeira eu regulo uma seladeira eu regulo um arado eu sei o trabalho que dá eu sei o trabalho que dá para produzir. Então, eu quero valorizar o homem do campo. Tive o privilégio de ser diretor de um hospital há oito anos de uma cidade pequena igual Nova Zende lá eu aprendi a viver ver a dor do próximo de quando a pessoa chega na porta do hospital com a família e que tem um acidente ou uma pessoa infartado o que é a realidade de nós ajudar a buscar o alívio para aquela família. Então, se a pessoa quiser aprender a viver é viver na roça no meio do povão e da simpridade ali ele aprende. Ou então dentro de um hospital vendo as dificuldades de quem não tem plano de saúde e precisa de uma cirurgia eletiva precisa de um exame de uma ressonância de uma tomografia e não tem plano de saúde. Então, é por isso que eu venho do povo e acho que vou representar bem o povo porque eu estou indo do povo. Talvez o Pimentel está precisando de alguém com essa experiência para ajudar e talvez até a presidente Dilma porque tem muitos órgãos do governo que o governo talvez não consegue cercar tudo não consegue ver tudo é igual a água de morro abaixo como que você segue? Talvez você está precisando de mais gente ao redor deles para ajudar a cercar e ajudar a administrar mais gente que conhece o povo e que vem do povo. Tem os bons programas mas precisa popularizar o programa. É isso aí. E me diz, se tem algo mais acrescentar ao microfone da TV independente da cidade de Passos do nosso grande amigo Marcelo e do Muzambi.com nós estamos com 18 minutos de entrevista você tem dois minutos para fazê-lo? Quero agradecer ao Marcelo toda a sua equipe por tudo que já fez e tem feito por Passos e por toda a região sei do seu potencial e da sua equipe parabéns obrigado da visita pela cobertura e conta com nós o nosso gabinete está à sua disposição e na Belo Horizonte vá visitar vá levar ideias novas e somar com nós Rez e Gerson do Muzambi.com obrigado pela cobertura do dia da posse obrigado por hoje estar aqui no evento fazendo essa participação e por tudo que tem feito por Muzambi e toda a região por tudo que tem feito Rez muito obrigado você é um dos analistas dos maiores analistas políticos que eu conheço na nossa região e tanto que eu estou no PT do B fui candidato pelo PT do B fui eleito pelo PT do B quem deu o aval para me filiar no PT do B candidatar foi você muito obrigado muito obrigado pela presença muito obrigado pela presença marcante do Emidinho ao microfone do Muzambi.com e da TV Independente de Passos onde tivemos ao lado do Marcelo que é um jornalista altamente profissional um excelente radialista ele que está reiniciando um trabalho brilhante da TV Independência e vai conduzi-la ao longo desta jornada realmente muito bem porque sabe trabalhar tem experiência